Minha esposa precisa de tratamento psíquico, mesmo assim, ela não dá muita importância para isso. Como o doutor disse, eu faço terapia para aguentar a pressão, mas mesmo assim, eu amo muito ela e queria que ela voltasse a cuidar da saúde dela. Isso vai aparecer para ela, Vinícius, mas você tem que estar são, para você conseguir entender que isso é uma condição situacional, não é o que ela é, é como ela está. Nesse momento, o que é requerido de você é que você tenha domínio dos seus sentimentos. E é engraçado, se a gente for falar um pouquinho disso, isso aqui merece uma reflexão. Sabe o que a gente chama de sentimento? A emoção de sentimento? Porque não é um tipo de sinônimo tão fácil assim, porque a emoção, quando ela é sentida fisicamente, ela vira um sentimento. Olha que bonito isso, né? Bonito igual o fiofó do cabrito, né? Mas é verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar suas emoções, né? Por quê? Porque nesse momento é o que é requerido de você, né? Quando a gente fala em relação àquilo que é a nossa tarefa diária, o que é árduo ser aquilo que nós somos, né? É muito importante a gente lembrar que não é só o trabalho material, não é só o trabalho mental, é o trabalho emocional. Por quê? Porque a razão vem dos sentimentos. Não é esquisito, né? Estamos falando de razão, estamos falando de sentimento. É o sentimento, ou na verdade, é a emoção, né? Antes que se torne sentimento, ou seja, antes que você sinta alguma coisa, ou transforme essa sensação numa percepção física, né? A emoção. Então, é a emoção que coloca a prioridade das suas ações. Já parou para pensar isso? Logo, uma atividade racional, você vai usar razão, né? Quando você usa razão, o que você está fazendo? Você está usando a emoção para dar prioridade naquilo que é importante na tua vida. Quantos são os sentimentos básicos? São seis, né? Tristeza, raiva, medo, repulsa, surpresa e, finalmente, alegria. Só que para chegar na alegria, tristeza, medo, raiva, repulsa e surpresa. Você tem que dominar isso. Meu caro Vinícius, tá? Que a alegria chegará, tá? Lembre-se que a vida é uma eterna busca pela felicidade e, sem razão, você nunca conseguirá atingi-la na plenitude. Olha que...